94. 94. Conjunções. 1. Conjunções. 1. Espera até que a chuva pare. Espera até que a chuva pare. Espera até eu me despachar. Espera até eu me despachar. Espera até ele voltar. Espera até ele voltar. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. Vou esperar até que o filme tenha acabado. Vou esperar até que o semáforo fique verde. Vou esperar até que o semáforo fique verde. Quando é que vais de férias? Quando é que vais de férias? Ainda antes das férias do verão? Sim, ainda antes das férias do verão começarem. Sim, ainda antes das férias do verão começarem. Arranja o telhado antes que comece o inverno. Arranja o telhado antes que comece o inverno. Lava as mãos antes de te sentares à mesa. Lava as mãos antes de te sentares à mesa. Fecha a janela antes de sair. Fecha a janela antes de sair. Quando voltas para casa? Quando voltas para casa? Depois das aulas? Depois das aulas? Sim, depois das aulas terem terminado. Sim, depois das aulas terem terminado. Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico. Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.